Olha ele! Eita nóis! E aí gente, foi embora! Biliba! Olha isso! 1,20x4, ainda tem as fitas sinalizadoras embaixo Eita nóis! Vai embora gente, eu vou soltar! Foi embora ó! Bom dia solaristas! Tem 2 metros Tem 2 metros Vai com guia Um sinalizador Um pouquinho só cortada Tá ok? Bom dia lindo Vamos ver aí se a gente Brinca com ele no guia e faz a soltura dele Vou encher ele no secador de cabelo E deixo ele no sol Porque o sol não tá aqui no meu quintal ainda A gente já Faz a liberação dele Aí ó! Enchi no secador de cabelo Vou deixar um pouquinho no sol aqui Um tempo para que ele Fique no calor dele só Não gosto muito de mandar só no secador de cabelo Você fica naquela né? Então vou aguardar ele pegar a força dele aqui E a gente já libera ele Tá? Então ó! A boquinha eu só cortei Estelantezinho de plástico Guia de plástico E vai um Um sinalizadorzinho na ponta ali Tá? O guia dele tem uns Uns 10 metros mais ou menos A gente já Esperar ele pegar uma forcinha dele aqui Nós já brincamos com ele Ó gente! Já faz uns 5, 6 minutos que eu tô aqui Agora certeza que tá só na força dele ó! O sol tá bem fraquinho ainda É muito cedo Mas ó! Tá na força dele ó! Eu vou aguardar ele pegar uma Mínima força a mais A gente já libera ele Que só vai com essa fita Então ele vai embora Não tem peso nenhum tá ok? Aí gente! Vou liberar ele tá? Tá com uma forcinha bem fraquinha Mas acho que tá o suficiente pra ele ir embora Será que vai? Não me dá o fio Ó gente! Tem um fio ali ó! Eu fico naquela De soltar e ele não passa o fio Vou aguardar Deixa ele sair mais pro lado aqui A gente já libera ele ó! Vai tá ó! Na pontinha da mão aqui ó! clawtomem do chão aqui ó! Tchau, Deus! Deixas! Quantoira! Tchau! A gente solta o tetron, 3 folhas de 100. Como solta bem fraquinho, ele vai bem devagarzinho, mas caindo não cai mais não. Tá muito paradinho, a gente já vistou uns 3 bandeiradas aqui. Não dá nem pra dar zoom, tá parado aqui. Olha a fitinha sinalizadora embaixo aí. Agora que começou a andar um pouquinho, vou tirar o zoom pra vocês verem aqui onde tá. Aí tá aí gente, céu azul, um tetronzinho solar no céu, pra brincar um pouquinho. Sem perigo nenhum, tá gente. Tudo de plástico. Esse daí eu nem fiz a boquinha de ar de garrafa PET, só tá cortado. Feito no ferro de solda. Começou a andar, vou tirar o zoom pra vocês verem. Ó. Boa caminhadinha. Gente, um belo domingo pra vocês, fiquem com Deus e viva a arte do balão solar. Pessoal. Eu pensei se eu acho que seu avião para todos eu. Eu pensei se eu consigo fazer um segundo round. Porque eu mantenho deixado de ficar perdido. E me concentrei achando e ficar perdido. E eu não vou dar a vida queva já não cobrado.